Fala pessoal, Ronaldo Arrigh do Moto IGP, agora aqui também no canal Hikespeed Brasil e olha só o que a gente tem aqui, Royal Infield, motocicleta clássica, olha que maravilha isso, é linda de ver e de andar, muito bacana a motocicleta. Esse modelo aqui, dentro da linha Classic 500, ela é a Squadron Blue, essa motocicleta, ela lembra a linha militar da marca na época da guerra, então o que a gente tem aqui? Esse modelo aqui, mais puxando para o azul, ela é como se fosse algo aí que lembra a parte da aeronáutica ali dentro da guerra. É uma motocicleta de estilo extremamente clássico, ela tem um motor monocilíndrico, mas não é um monocilíndrico qualquer, aqui a gente está falando de um Big Single, é um motor monocilíndrico, tem um cilindro só de grandes dimensões, então ela desloca aí em torno de 499 centímetros cúbicos, ou seja, essa máquina é muito bacana porque ela tem bastante torque e aqui nesse caso o torque, a gente está falando aí de algo aproximado em 4,3 quilos de torque, 4,2 quilos de torque. A potência não é o carro-chefe ali, ou no caso a moto-chefe dessa máquina, aqui a potência é relativamente baixa, se a gente comparar com outras motocicletas mais atuais, mas não deixa de ser uma potência interessante para o peso da máquina, ela tem aí algo em torno de 30 cavalos, mas é uma motocicleta que vai te levar com muita economia para qualquer lugar que você for. Essa daqui ainda está equipada com freios ABS, dianteiro e traseiro. Uma diferença básica para você descobrir se ela tem ABS ou não, só olhando para a máquina, é que se ela tiver freio a disco na frente e tambor atrás, ela não tem ABS. Se ela tiver dois discos, um dianteiro e um traseiro, que isso para mim é o básico, acho que toda motocicleta deveria ter disco dianteiro e disco traseiro, mas a gente tem algumas dificuldades aí, até para o pessoal fazer a utilização dos freios a disco. Então, uma motocicleta dessa daqui, que tem dois discos de freio, ela vem equipada com ABS. Ela tem também uma outra coisa muito interessante, ela tem esse visual aqui classicão, meio vintage, meio retrô, mas a gente está falando de um motor que tem injeção eletrônica de combustível. E inclusive, desse lado aqui do motor, do lado esquerdo, na parte da frente tem uma caixinha preta que é o canister, então todos os gases gerados dentro do tanque vão para lá, antes deles serem trabalhados para motocicleta expelir e jogar fora. Então, ela está enquadrada aí dentro das normas de ambientes. Lei antipoluição, desculpe. Visual clássico, o banco aqui, o silim, é um silim classicão, você tem a espuma aqui que é bastante confortável, apesar do banco ser muito plano, ele é extremamente plano. Me leva a crer que com o tempo e com o uso, provavelmente ele vai se conformar com a marca do seu traseiro aqui. Mas vai ficar mais exclusiva ainda a motocicleta. E ele lembra o silim das motocicletas antigas ou até das bicicletas mais antigas. Quem nunca teve aquela bicicleta, não vou citar a marca, mas era uma bicicleta dobrável na época, que vinha com um silim semelhante com esse, com molinha atrás aqui, com molinha embaixo, é muito bacana. O Garupa, ele vai aqui e vai numa posição bastante confortável. Você não vai andar com o Garupa, isso aqui tudo é sacável, você vai tirar, você vai remover da motocicleta, ela vai ficar mais clássica e exclusiva ainda. Existe no mercado paralelo um para-brisa, para você colocar aqui, que vai remeter ainda mais ao que era na época da guerra e até do pós-guerra. Mas essa motocicleta, ela é muito legal. Suspensão dianteira, tipo Seriane, uma suspensão dianteira convencional, sem regulagens, mas ela tem uma firmeza, passou muita firmeza na pilotagem. Ela não é dura ao extremo e não é uma suspensão mole. Ela vem com uma regulagem de fábrica muito interessante. E na traseira, caso você esteja viajando com o Garupa e tem mochila ou algo do gênero, ela tem o reservatório de gás aqui, que trabalha junto com esse amortecedor. E além disso, você tem cinco regulagens na pré-carga da mola, ou seja, você consegue endurecer ela para o momento em que você estiver com o Garupa, você não judiar tanto da sua coluna vertebral quanto da motocicleta. Ela vai absorver melhor os impactos com um pouco mais de carga na mola. Ela tem cinco marchas, o motor, como eu disse no começo, é monocilíndrico e aqui você não tem que... Aqui não é rapidez, você não vai chegar... Moto velocidade, você vai procurar outra moto. Aqui a gente está falando de uma moto clássica. Aqui a gente está falando de uma moto para você desfilar. E, digo mais, eu teria uma motocicleta dessa para eu usar no dia a dia. Por quê? Primeiro, a gente está falando de uma motocicleta que tem uma baita de uma história na história do motociclismo. Ela tem a própria história dentro da história do motociclismo. A gente está falando de uma motocicleta da Royal Infield. Isso daqui é fantástico. Chegou ao Brasil. Chegou e trouxe uma gama de produtos muito interessantes. Interessante, conforme forem sendo cedidos, a gente vai apresentando os outros modelos aqui para vocês. Por que eu utilizaria ela no dia a dia? É o que eu disse. Exclusividade. Quem é que não gosta de andar com algo exclusivo? E você não precisa pagar os tubos de dinheiro para você ter. Essa motocicleta aqui é bem mais acessível. Outra coisa. Você vai estacionar ela em algum lugar e a hora que você voltar ela vai continuar lá. Por enquanto, ela ainda não é visada pelos gatunos. Isso é uma vantagem. Sem dizer que ela vai te levar para onde você quiser, dentro de um conforto espetacular e econômica. Isso é fantástico. Então, está aqui. Motocicleta Royal Infield, no modelo Squadron Blue. Essa daqui lembra mais ali, umas modelos da aeronáutica, que eram utilizadas aí pelas forças armadas, na parte ali das aeronaves. Então, uma motocicleta muito válida. Como eu disse, para o dia a dia, show de roda. Uma outra coisa bem interessante é que, apesar do visual retroide, você está vendo aqui que ela tem o pedal de partida, ela tem partida elétrica. Ou seja, se você ficar sem bateria, está aqui, você tem o pedal de partida, dá uma pedaladinha e dá partida, ela pega facinho. É bem legal. Apesar do Big Single, ela é uma motocicleta que ela tem uma facilidade para pegar. Lembrando que o motor é arrefecido a ar e ele é varetado. Então, ele é bem, não é um motor que gira alto, não é um motor que é agudo, que vai ter RPM lá em cima. É um motor mais para você se deslocar realmente. Outra coisa, as caixas laterais dela aqui, uma é filtro de ar e a outra é a caixa de ferramentas. Isso daqui também é mais uma coisa do modelo retrô da motocicleta. Assim como a lanterna traseira saltando, piscas no modelo bullet, que lembra esse formato de bala aqui, esse formato de míssil, de projétil, é bem interessante. O escape, ele é bem baixinho, porque ele é exatamente o que era o escapamento naquela época. Então, aqui dentro, já está tudo dentro dos conformes nas normas anti-poluição. Motocicleta extremamente válida. Teria uma no dia a dia? Já disse, sim, eu teria. E aí, galera, curtiram aqui a apresentação dessa Royal Enfield Squadron Blue? Basicamente, uma motocicleta muito válida. Então, se você curtiu, entre em contato com a gente, mostra para a gente que você curtiu, curte o nosso trabalho, mantenha a gente fazendo esse trabalho, a gente sabendo que vocês estão gostando, a gente continua fazendo esse trabalho, beleza? Canal High Speed Brasil e o Moto IGP. Você encontra a gente aí em todas as redes sociais, facebook.com.br motoigp e também twitter e instagram motoigp. Não esqueça, moto e gp. Assim que sair o site, a gente anuncia aqui no High Speed Brasil. Valeu? Abraço! Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira, dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi, vem aprender e fazer parte dessa família. Informações é Promo Racing 11 98 253 0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso ates é 11 98 259 6173. RCP Racing.